Oh, vai se fuder, mano. Ah, mas aqui já deu... Oxi, do nada, Jesus? Chega aí, Jesus. Você é Jesus, viado. Você pode fazer o que você quiser. Chega aí, pai. Chega aí. Você deixa Jesus entrar? Ei, sabe o que você vai rir mais? Caralho, ele tem que... Só dá uma sentadinha aqui. Chega aí. Jesus, viado. Você é louco? Igão, você não deixa Jesus entrar, você tá tirando o coisão. Então toma. Acredita, caralho. Uma abençoada só. Abençoa, abençoa. Abençoa todo mundo que tá assistindo a live aí. Jesus. O que você tem pra falar? Não, não, calma. Tem que dar uma palavra também pra ser Jesus. Não sai assim não, pai. Jesus é humilde. Você. Como você cuidou dos seus cabelos, Jesus? É, muito... São anos, né, de treino aí, pá. Do cabelo? Da barba? É. O que que você passa pra antena ou serve no Trigloss? Dois mil e dois anos. Dois mil e dois anos. Cuidando do cabelo. Deve tá... Dá uma... Verdade, não. É uma peruca. É amigo do truta que anda de skate na rua, velho. Fala que Jesus é batista. Fala que Jesus é batista. Fala que Jesus é batista e tal. Fala que Jesus é batista. Fala que Jesus é batista. Eu falei batista. Vou lá, vou lá. Valeu, Jesus. Não, mas passa... Fala... Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí sabe qual flu você vai rir? Me limitando eu. Ó, hein, você... Aí você vai rir. Digamos que você poderia ser o último alimento da Terra. Qual alimento você seria? Da Terra toda? É, da Terra toda. Não, só da metade da Terra. Só da metade da Terra. Porra, aí eu não sei, cara. Aí fica ruim, né? Tem coisa... Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Quantas pessoas tem assistindo nós? Tem 30 mil. Entendi. Tem não. Tem. Caralho, Jesus. Você é a chave de uma parada. Puta que eu sabia que a minha busca era você. Porra. Acredita. Mas vem aqui falar qual que é o alimento. O alimento. Eu pego o papel. Qual o alimento? Pega o Alexandre. Você seria um pudinzinho, né? Tchau, tchau. Tchau.